Bom dia a todos. Inicialmente, informo que o item 21 será deliberado ao final da reunião. Ademais, informo que foram retirados de pauta os itens 22, 27, 28, 32 e 45, e que o item 34 foi destacado do bloco. Enfim, informo que a nova ordem de deliberação aprovada pelo diretor-geral será o bloco, inicialmente excluídos os itens destacados e retirados de pauta, e, em sequência, serão deliberados os itens 13, 34, 5, 6, 7, 1, 2, 3 e 4, seguidos pelos demais itens conforme o ordenamento da pauta. Assim, passo a chamar o conjunto dos itens de 27 a 52, excluídos aqueles destacados e retirados de pauta, tendo em vista que serão deliberados em bloco, lembrando que os respectivos votos e minutas de ato administrativo estão disponíveis no nosso endereço eletrônico desde a última quinta-feira, dia 22 de junho, conforme preconiza o artigo 12 da norma de organização número 18. Dago, se tem interesse de destaque de mais algum item do bloco? Não havendo, então, submeta à votação o bloco compreendido dos itens. 27 a 52, exceto os que foram retirados de pauta, quais sejam, 27, 28, 32 e 45, e o que foi destacado de número 34. Portanto, em votação, os itens remanescentes do bloco. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo.